Música 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 É que colocou na igreja. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Arthur. A terra da Elma, que batou 60 mil, está para a presença da equipe, desde que a batata de boa votação, e a galante de Juliana Carta. A terra da Elma, que batou 60 mil. A terra da Elma, que batou 60 mil, está para a presença da equipe, desde que a ele, 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 ele. A terra da Elma, que batou 60 mil, está para a presença da equipe, desde que a ele, 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 ele Amém. 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 Tocamos ao resultado. Um oferecimento de esmerdes e da flor. Nunca se batem. Aются no Bravaers. Ciondo. Ciondo é v Energy. De Show! Má下一gamos. O que é isso?